Você não vai acreditar na fortuna do cantor latino. Prepare-se para um mergulho profundo no mundo secreto das celebridades e suas contas bancárias que vão além da imaginação. Enquanto muitos de nós lutam para pagar as contas, o que vamos revelar neste vídeo vai deixar você chocado, intrigado e, com certeza, querendo mais. A riqueza desse astro da música latina é verdadeiramente estrondosa e envolve segredos que podem fazer sua cabeça girar. Será que é tudo fruto do sucesso musical ou há algo mais por trás dessa fortuna? Continue assistindo para descobrir e prepare-se para uma montanha russa de emoções. Então já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Roberto de Souza Rocha, ou melhor, latino, é um nome que ressoa nos corações dos brasileiros desde os anos 90. Mas quem é esse artista multifacetado que desafiou todas as probabilidades? Prepare-se para um mergulho na vida e carreira deste ícone do entretenimento. Imagine um jovem brasileiro deixando o país para aventurar-se no exterior. Mas não, ele não estava estudando ou fazendo turismo. Latino, na sua juventude, fez de tudo para sobreviver, desde ser garçom até ilusionista. Até mesmo como hold para o famoso David Copperfield. Essa é apenas uma pitada do espírito destemido deste artista. Ao retornar ao Brasil, Latino trouxe consigo um novo estilo de dança inspirado nas ruas dos Estados Unidos. Ele estava destinado a brilhar, e foi nos bailes de funk que ele encontrou sua vocação. Seu primeiro freestyle em português, Vem Amor, foi uma amostra do que estava por vir. Mas o verdadeiro estrondo veio com Me Leva, que conquistou o coração da nação em 1993. 1994 foi o ano que marcou o início de uma jornada extraordinária. O álbum Marcas de Amor lançou Latino para o estrelato, com faixas como Só Você, um dueto incrível com a talentosa Miriam Martin. Sua música estava dominando as paradas nacionais, e o Brasil estava apaixonado. Mas Latino não parou por aí. Ele continuou a inovar e lançou sucessos como Festa no AP, Renata, Amante Profissional, e na Amiga Tati no álbum Mais Aventuras do DJ L. Este álbum não só conquistou o Brasil, mas também cativou a Europa, com Portugal e Espanha caindo sob o feitiço latino. Latino não é apenas um rosto bonito e um dançarino talentoso. Ele provou sua versatilidade musical com o álbum Sem Noção, incorporando reggaeton e dancial. E então, conjunto e misturado, ele misturou samba, sertanejo, electropop, funk carioca e tecnobrega. Ele estava cruzando fronteiras musicais e conquistando o mundo. Em 2018, Latino comemorou 25 anos de carreira com o DVD Latino Fantassi. Este projeto reuniu músicas de todas as fases de sua carreira, reimaginadas e reinventadas. Foi uma celebração de um quarto de século de música e entretenimento. Não podemos deixar de mencionar a vida pessoal conturbada de Latino. Com 10 filhos de mães diferentes, sua história é tão cativante quanto suas músicas. Relacionamentos tumultuados com Kelly Kimirela Santos, e um caso infame envolvendo seu macaco de estimação, Vélvis, deixaram o Brasil em choque. Mas, não se engane, Latino não é apenas um artista talentoso, ele é um empresário astuto. Sua fortuna estimada em 50 milhões de reais é uma prova de sua inteligência financeira. Com um repertório de hits como Amigo Fura Óleo, Festa no AP, e Selinho na Boca, ele continua a faturar, mesmo que os shows ao vivo tenham diminuído. Latino é mais do que um cantor, ele é uma lenda viva do entretenimento brasileiro. Com uma carreira marcada por sucesso, polêmica e reinvenção, ele continua a ser uma figura inesquecível na indústria da música. Amado ou odiado, você não pode ignorar o impacto de Latino na cultura pop brasileira. Então, coloque seus sapatos de dança, aumente o volume e deixe-se levar pela música envolvente deste ícone controverso.